Tanta coisa, né, que a gente deveria fazer, que a gente poderia fazer, será que essa não ia? É, às vezes é fácil falar e difícil fazer. A gente vai entender, uma dessas coisas é falar assim, ah, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Às vezes a gente se cobra muito por isso também, né? A evolução do ser humano nunca foi tão discutida nos últimos anos. As pessoas atualmente buscam cada vez mais receitas para se tornarem indivíduos melhores. Mas, experimentar, crescer, aprimorar as nossas habilidades faz parte do desenvolvimento pessoal. Você de casa quer se formar, transformar na sua melhor versão? Hoje a gente recebe na nossa casa o escritor e palestrante César Romão. Ele é especialista em gestão de pessoas e vai nos ajudar um pouco a desenvolver esse tema. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, César. Boa tarde, Ana. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer. Prazer, viu? Tê-lo na nossa casa sempre, viu? Prazer te ver. César, a gente fica, eu acho que a gente nunca se cobrou tanto como a gente tem se cobrado ultimamente. E usado muito essa palavra assim, eu quero ser, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso estar melhor. O que é um pouco disso? Por que a gente está tanto nessa cobrança assim? Olha, nós fizemos uma fase que quem não evoluir, não acompanha tudo que está acontecendo. E a nossa evolução interior é talvez a principal característica. Agora, as pessoas falam muito, eu preciso. Quantas pessoas falam, eu preciso? Parece que ela já fez alguma coisa. É. Mas na verdade, ela não fez absolutamente nada. Então, existem alguns pontos que são muito importantes para que você se torne uma pessoa melhor a cada dia. E talvez seja essa a nossa grande missão de existência. Nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia. Uma versão melhor. Ou a melhor versão de nós mesmos. Primeiro ponto, minha neóis, que é assim. As pessoas têm muita timidez de ser feliz. Elas não sabem, por exemplo, o que fazer com o tempo livre. Não sei se você já observou isso, às vezes a pessoa sai de férias. No quarto, quinto dia, a consciência dela fica pesada. Fica perdida, não sabe o que faz. Não sabe o que fazer. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Você está de férias. Ah, não, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu vou ligar no escritório, eu vou ver se tinha algum trabalho que ficou para trás. Ou eu vou levar trabalho para as férias. Para as férias, para ter alguma coisa. O primeiro ponto é assim, aprenda o que fazer com o seu tempo livre. As pessoas estão realizando pouco porque elas não estão tendo tempo para elas. Então, elas não sabem o que fazer com o seu tempo livre. Segundo ponto, eu acho que todo dia você deve se olhar no espelho antes de dormir e perguntar se você foi útil. Pergunta simples, mas poderosa. Poderosa. Então, eu fui útil hoje à minha família, ao meu trabalho, aos meus amigos, à sociedade. Não fui, olha, amanhã você tem que ser. Porque ser útil é um grande impulso no crescimento. Terceiro ponto, nós temos que equilibrar as nossas forças existenciais. Elas são cinco. Normalmente, se uma cai, ela derruba as outras. Então, quais são as nossas forças existenciais? A família, a crença, o trabalho, os amigos e a saúde. Então, olha só que interessante. Você tem sucesso no trabalho. Você comprou barco, comprou helicóptero, casa na praia, casa na montanha, casa em Miami e tudo mais. Mas aí você perdeu a saúde. Olha só, derruba tudo. Essas cinco forças existenciais, elas têm que fazer uma convergência. Sempre que está equilibrada. Então, você precisa escrevê-las, dar uma olhadinha, pelo menos uma vezinha por semana, né? E perguntar assim, eu estou em equilíbrio? Eu estou fazendo mais pelo meu trabalho? Eu estou abandonando a minha família? Que normalmente é o que acontece. Então, as pessoas hoje, elas estão, mas não estão. O pai está com o filho, mas não está com o filho. Ele deu um tablet para o filho, para o filho ir dar na traseira do carro, assistindo alguma coisa durante a viagem. Eu me lembro quando o garoto, eu vim aqui para a Aparecida, meu pai todo ano trocava de carro, né? Todo ano vinha aqui, ainda na Catedral Antiga, e trocava de carro. E sabe onde é que a gente viajava? Eu sou de uma geração resistente e sobrevivente, porque a gente viajava lá naquele buraquinho do Fusca. Então, eu tenho até essa foto da... Que legal isso! Eu tenho até essa foto do Fusca. Eu tenho até essa foto do Fusca, mas não estão com os filhos. E é até aquela bobeira, né? Que eu sempre brincava quando era criança. Pai, abre o vidro que eu quero sentir o vento. Hoje nem isso a gente faz quando está viajando, né? Não, eu tenho ar-condicionado. O meu ar-condicionado é eletrônico. Acabei de arrumar. Eu comprei esse carro por causa do ar-condicionado sofisticado. A mesma coisa, Aline, com os casais. Os casais estão, mas não estão. Às vezes eles habitam o mesmo teto e passam um, dois dias sem se falar ou sem se ver, sem se tocar, sem conversar. Então, esse é um outro ponto. Você precisa estar. Eu estou aqui com você nesse momento, estou aqui com seus telespectadores. Então, eu estou aqui. Eu não estou fazendo outra coisa. Nós estamos falando sobre o tema proposto, sobre como as pessoas podem se tornar melhor. E aproveite esse momento, né, César? Porque a gente fica, às vezes, finge estar, mas pensando em outras coisas. Eu venho, quando eu venho aqui à Aparecida, eu sempre visito tanto a Catedral Antiga como a Basílica. É muita gente tirando fotografia. Sim. Aí você pergunta assim, escuta, você viu aquele... Não, não viu, mas eu tirei uma foto. Uhum, exato. Então, o que falta hoje para a gente, eu vou usar... E fora do... Quando a gente viaja também hoje, as pessoas estão muito viciadas na fotografia. E na realidade, você tira a foto, mas a foto não representa uma emoção. É uma recordação. Não é aquela emoção de colocar a mão ali no vidro da padroeira, de entrar na igreja, observar. Então, hoje é assim. Se você estiver em um lugar, esteja. Ah, Romão, não devo? Tira a foto, claro. Depois, primeiro, sinta o ambiente. Você sabe que os imperadores romanos, antes de qualquer batalha, eles mandavam os soldados buscarem terra do local onde seria a batalha. Porque eles cheiravam a terra. É uma coisa interessante. Hoje, nós não temos mais essa vontade de cheirar o lugar que vamos estar. O preparo. A gente já chega e já começa a tirar foto, tirar foto, tirar foto, tirar foto, tirar foto. E a gente não tem nenhum preparo, né? De pesquisar algo antes, de entender uma cultura, como é o que a gente tem visto bastante agora, né? Como eu vou até algum lugar, se eu não li sobre ele, se eu não respeito aquilo. Então, eu acho que a gente precisa ter essas coisinhas também. Isso é se tornar melhor? Isso é a gente se observar melhor também? Também, porque, veja, você vai a algum lugar, tem que saber o mínimo sobre aquele lugar, sobre aquela cultura. Até para você poder conviver naquela cultura e não cometer nenhuma atrocidade. O número de brasileiros que estão cometendo atrocidades no Catar, por causa da Copa, é imenso. Por quê? Porque não procuraram compreender a cultura. Exato. Então, ali acha que pode tudo. Não pode tudo. E assim é na vida. Nem sempre na vida você pode tudo. Poder pode, mas não deve. Essa é uma coisa que você deve entender bastante. Minha mãe, quando a gente era garoto, sentava mesmo, ela falava assim. Sempre. Às vezes. Nunca. É verdade. Isso aí é um termômetro da existência. É verdade. O sempre. Às vezes. E o nunca. Nunca. Tem coisas que é nunca mesmo. Então, você quer ser melhor? Primeiro, você precisa ter essa consciência. Aham. Você quer ser melhor. Depois, nós temos que falar também. Vamos falar já. Aham. Vamos falar sobre os defeitos? Vamos. Mas antes, vamos repetir os cinco. Vamos lá. Porque você já vai pegar e já vai anotar já na sua casa para você fazer isso no seu diário. Crença. Uhum. Desculpa. Primeiro, família. Família. A crença. O trabalho. Os amigos. As amizades. E a saúde. E a saúde. Perfeito. Fez aí, anotou. Se cuida. Saúde, principalmente. Porque essa derruba tudo de uma vez. Tudo de uma vez. De uma vez. Nós temos muitos defeitos, mas nós não achamos que temos defeitos. Nós somos perfeitos. Você aí, meu amigo, se você perguntar para a sua esposa hoje se você tem defeito, se prepara, vai passar a noite em claro. E ela é sincera. Ela vai ser sincera. Ela não vai falar assim, mas se você der a oportunidade. Nós precisamos entender que nós temos defeitos, precisamos ajustar esses defeitos. Não existe essa história de, ah, eu sou assim quem quiser que goste de mim. Aceite do jeito que sou. Eu sou assim. Eu não vou mudar. Então não muda. Problema seu. Mas aí você vai criar um desequilíbrio naquelas cinco forças existenciais. Elas não estarão em convergência. Procure levantar os seus defeitos. Aprimore isso. Todos temos. Agora, o importante é ter consciência e ajustar. Porque toda vez que você falha na vida, olha só. Você não falha por causa dos outros. Você não falhou por causa de ninguém. Não foi seu pai que te criou. Quando você era pequeno, gritou com você. Isso está na moda agora, né? Então, é impressionante. Termina uma palestra minha, as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, Romão, eu acho que eu sou assim, porque quando eu era criança, você já passou dos 30. Já passou. Está na hora de se resolver. Está certo? Já teve a oportunidade. E outra, os pais fizeram o que sabiam fazer e o que podiam. Os jovens hoje têm que entender isso. São outras gerações. Então, você tem que organizar aí, levantar os seus defeitos, aferi-los e tentar consertá-los. Por quê? Porque nós falhamos não por causa dos outros, nem por causa das circunstâncias. Faz uma avaliação aí. Toda vez que você falhou na vida, foi por causa de um defeito seu. É sempre você. Sempre. Você é o culpado. Você é a culpada, minha amiga. Você... Relacionamento tem muito isso. A pessoa termina um relacionamento, aí começa outro. Aí não dá certo. Aí começa... Observe. Por quê? Por que não deu certo? Porque você levou para os novos relacionamentos os mesmos defeitos. Você entra numa empresa, aí não gostou, saiu, brigou com o chefe, foi para outra. Foi para outra, observe. Você foi para uma empresa nova, mas você levou os mesmos defeitos. Os velhos hábitos. Você não cresceu em comportamento. Os velhos hábitos. Que, aliás, você falou muito bem. O que é um hábito? É uma força implantada, que a gente, às vezes, nem consegue lutar contra. Então, você tem duas alternativas. Você pode ter hábitos nutritivos e hábitos que não são nutritivos. O que é que você escolhe? Por ninguém ver que pareça, a turma está escolhendo o não nutritivo. O não nutritivo. Troca. Fala, olha, eu só vou ter hábito nutritivo, em todos os sentidos. Só vou ter conversas agradáveis, só vou tratar as pessoas com gentileza, com cortesia. Duas coisas hoje que o pessoal perdeu, gentileza e cortesia. Basta você dar uma voltinha aí num trânsito, numa grande capital, você vai ver a carência de gentileza e de cortesia. Exato. As pessoas estranham até, né? Eu falo que onde nós deixamos de ser humanos, né? Quando a gente fala assim, vamos humanizar mais. Onde nós deixamos de ser? Porque se perdeu. E isso é uma forma da gente ser melhor também, acho que de olhar o outro, quando a gente consegue se colocar mais no lugar do outro, também é uma forma da gente ser melhor como pessoa. Sim, a Bíblia e Cristo, e eu falo muito nesse livro aqui sobre isso, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, compaixão. Exatamente o que você falou, existe uma palavra que define, qual é? Com paixão. O que é compaixão? É você compartilhar a dor do outro, o sentimento do outro, a situação do outro, com paixão, se colocar naquele sentimento da outra pessoa. Hoje as pessoas estão se tornando muito individualistas. Eu resolvo o meu, o seu é problema seu. O seu é problema seu, exato. E nem sempre é assim, porque nós habitamos uma sociedade que ela precisa caminhar em coexistência. Esse é o segredo. Ah, mas eu torço para tal time. Tudo bem, mas você pode coexistir. Os outros não são seus inimigos. Eu quero que o mundo seja colorido, mas olha, eu gosto de vermelho e azul. Então eu quero que o mundo seja vermelho. Olha, mas você não acabou de dizer, mas tem que ser colorido com as minhas cores. Então nós nos afastamos muito da compaixão. É preciso resgatar isso também. Quando a gente consegue perceber que a gente está melhorando, como que a gente percebe essa transformação? As coisas começam a dar certo. É. Quando o seu amigo fala assim para você, eu tenho orgulho da sua amizade. Quando a tua mulher fala, eu te amo. Quando o teu marido fala, eu te amo. Quando os filhos dizem, pai, mãe, vocês são meus heróis. Está difícil a molecada falar isso hoje. Por quê? Porque as pessoas não estão trabalhando para isso. Então ela trabalha para ter seguidor. Lá no Instagram, no Facebook. Ela trabalha para ter uma imagem que nem sempre é dela, por exemplo. Nada contra. Eu acho que tudo isso é muito válido. O que eu questiono, querida Daniel, é o seguinte. É o excesso de valor que as pessoas dão para as coisas fúteis. É o desequilíbrio, né? É o excesso de valor. Tanto que nós temos aí um aplicativo que saiu agora. Sensacional. Achei, sensacional. E aí a pessoa não se contenta em fazer um movimento lá. Ela coloca logo 30, 40 fotos. Aí um aluno perguntou a sua mulher. Não, o que você achou? Falei, qual deles é você? Legal. Aí ele disse assim, olha, pensando bem em nenhum. Então, falta você na sua vida. Não são esses avatares todos que vão te completar. Você precisa se completar primeiro. Então, qual dessas pessoas que você está reformulando aí no seu contexto onde existem? É você. E é isso que falta, né? Se encontrar. E eu acho que essa coisa do melhor, às vezes também a gente leva muito para o físico, né? César. Ah, eu quero estar melhor porque eu quero estar magro, eu quero estar forte. E é muito além disso, né? Do estereótipo. Nós temos uma ditadura da beleza, né? Muito. E muito triste e cruel. Nelson Rodrigues falava muito sobre isso, quer dizer, a ditadura da beleza, entre aspas, né? É até uma frase dele. Isso é crueldade. É crueldade. Sabe qual é a maior crueldade que eu ouço? É. É assim. A pessoa olha para uma moça, moça é linda, mas ela está com um pezinho que não está dentro do padrão da ditadura da beleza. Aí fala assim para ela, nossa, como você é linda de rosto. Como se o resto não valesse absolutamente nada naquela pessoa. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas e não ser escravos dessa ditadura. Se a gente voltar no tempo, se você voltar na década de 30, na década de 19, 10, Belle Epoque, Paris, por exemplo, as mulheres eram todas cheinhas e eram lindas, eram padrões de beleza. Pode pegar toda a arte Belle Epoque da época, lá, os quadros dessa época Belle Epoque. E daí? Eram lindas, desejadas. Hoje, a pessoa aumenta a 500 gramas, entra em pânico, entra em desespero. Essa ditadura da beleza está escravizando a mente das pessoas e fazendo com que as pessoas percam seus valores humanos. E aí a gente não está ficando melhor, a gente está ficando pior. Eu acho que você deve se preocupar se isso está causando algum dano na sua saúde. Aí tudo bem, você precisa emagrecer um pouquinho, ou precisa engordar um pouquinho, que é o caso das modelos, que nós temos muitos casos de modelos que acabaram ficando clientes. Vai bater lá embaixo, na saúde, que é um dos cinco padrões que a gente deve manter equilibrado. Nós não podemos deixar o mundo nos escravizar. O mundo está aí para nos servir. As pessoas estão aí para nos ajudar a crescermos, porque a gente só cresce em grupo. Se você voltar na era Neandertal, por exemplo, foi um grupo que cresceu. Era uma família. Se você entrar nas pinturas do Prestes, você vai ver que está sempre a família. Sempre tem uma família ali, sempre tem uma família. Aí eles mostram os feitos, né? Na época era caçado. Então, a caçada é a família, a caçada é a família, a caçada é a família. Quer dizer, nós nascemos para sermos agrupados. Não só na família, mas no geral, dentro da sociedade. E respeitando um ao outro com compaixão. Coexistência. Exatamente. Sempre seja muito à vontade de entrar na nossa casa, porque ela sempre está de portas abertas para você, viu? Eu me sinto em casa, filho. Eu posso ter certeza absoluta. E é muito gostoso conversar com você. Obrigado. Você de casa aproveita para segui-lo no Instagram e também, os livros também conseguem todo lá, né, César? Todas as livrarias do Brasil você encontra, principalmente ali nas livrarias virtuais. A Amazon, por exemplo, você tem... São 25 livros. Se você lê em outros idiomas, você pode ler em espanhol, em russo, italiano, português de Portugal, alemão, né? Mas se você lê aqui só, sabe português, tá bom. Você tem aqui o livro Ensinamento Espírito para o Sucesso, que é o mais recente, e mais 25 títulos que eu escrevi ao longo da carreira. Incríveis, tá? Aproveita para seguir no Instagram, arroba Romão, underline César, que está aparecendo aí na sua tela. Um beijo para vocês, viu? Boa viagem de volta. Obrigado. Obrigada. Que sejamos melhores a cada dia. Com certeza, já ficamos aqui, né? Não é? Essa conversa já fez tão bem aqui, que para mim, pelo menos, olha, já saí melhor hoje do que ontem. Obrigada. Obrigada, viu? É, e é bem isso, né, minha gente? E é fácil, né? É o bem que ele falou. Quando a gente também começa a ouvir melhor o outro, né? Se ouvir, se enxergar, se conhecer e também saber ouvir o outro, a gente também já está melhorando e aprendendo muita coisa. Afinal de contas, o conhecimento nos enriquece e também nos faz melhor, viu?